Eu sou Deus agora, que a nossa história não acabe agora Tenho tanta coisa pra dizer, minha senhora não chora Que melhora, que lenda, o frio dos meus olhos e o que me faz Hoje que te ama, me faz mais A paz da igreja em tanto amor Quero beijar seu rosto, acariciar seu corpo Eu faço o que for preciso, pra poder ficar contigo Quero beijar seu rosto, acariciar seu corpo Eu faço o que for preciso, pra poder ficar contigo Eu sou Deus agora, que a nossa história não acabe agora Tenho tanta coisa pra dizer, minha senhora não chora Que melhora, que lenda, o frio dos meus olhos e o que me faz Eita, vê o caminhão lá, lá na esquina Eita, vai ou não vai? Ixi, saindo pra trás, com a frente Eita, vai ou não vai? Eita Ui, pai, netos Opa, foi? Foi O melhor do samba e do pagode